Bem, olá, bom dia, tarde e noite, pessoal. Só pôr o microfone mais pra perto aqui, que o auxiliar tava longe. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Como sempre, isso é uma produção aleatória comum. E, bem, o vídeo de agora é um filosofia viva, filosofia marginal. E é um tema que eu não tenho muito roteiro, roteiro mental, né? Eu não tenho roteiro nunca, mas não sei nem um roteiro mental. Pra falar a verdade, eu queria falar sobre esse tema mais por uma reflexão em voz alta. Que é a maturidade. Maturidade é um tema que não é recorrente na minha cabeça, eu não fico pensando sobre isso. É uma coisa bem jogada pra escanteio, triangulada. Não fico ligando pra essas coisas, sabe? Maduro, menor, menor ou mais. Mais ou menos maduro, mais ou menos velho, mais ou menos coerente com a idade, coerente com o comportamento. Eu geralmente... Desculpa, eu quero beijar. Eu geralmente não dou a mínima pra essas coisas. Mas tá pensando como definir a maturidade, se é que eu sou uma pessoa que pode ser dita como madura. Eu nunca me considerei adulto. Jamais. Mesmo com 30 anos nas costas, eu me sinto o mesmo de quando eu tinha 20. Claro que agora eu falo de maneira diferente, me expresso com outras palavras, outros modos culturais ou entendimentos de mundo. Uma carga muito grande de criação de um personagem. A criação de um personagem nada mais é do que você ficando mais e mais você mesmo. Eu sei que é estranho de falar isso, mas... Você vai se tornando você mesmo a cada instante e conforme você vai envelhecendo, é como se você ganhasse densidade. É como se fosse comprimindo as informações e as experiências dentro de um indivíduo e esse indivíduo fosse... Envelhecendo, obviamente, com a idade e também agregando algum tipo de coisa. Eu vou falar a verdade, eu já conheci pessoas muito velhas, assim, velhas mesmo, extremamente imaturas, extremamente ingênuas, extremamente adolescentes, emocionalmente incontroladas, sem controle do emocional, nem controlava se foi péssimo. Sem controle do emocional, com pouca perspectiva de compreensão complexa, crítica sobre o conhecimento, sobre as experiências. Muito dogma, muita verdade, muita densidade negativa no sentido de ser conservador. Não tô falando conservador só pra... conservador de direita não, conservador de esquerda, conservador de valores. As pessoas envelhecem, eu já fiz uma série inteira aqui no canal, filosofia comportamental... Não, essa foi filosofia faixa etária, foi filosofia... comportamental foi um e foi filosofia etária, alguma coisa assim que eu fiz. Então, conjunto pequeno de vídeos, não deu nem uns 10, acho. Acho que deu uns 10 no máximo. É eu falando sobre as transições da maturidade humana, né, aí sim, vendendo com maturidade. Entre aspas, maturidade, mas as características das pessoas conforme a faixa etária, né. Eu fui teorizando ali da minha cabeça porque eu sou meio retardado igual a de fazer isso. E agora eu tô fazendo a mesma coisa, teorizando da minha cabeça porque eu sou meio retardado igual a de fazer isso. Enfim. E eu tava pensando, como eu posso ser um cara... Com essa idade e me considerar capaz de ser exemplo pra alguém no sentido de comportamento. Porque ser maduro, ser adulto... Adulto. É se comportar adequadamente pras pessoas olharem pra você e acharem que você é alguém que deve ser mimetizado e copiado. Sou esse tipo de pessoa. Como é que você vai copiar um cara que a aparência dele é de um moleque? É uma aparência de um moleque? Eu não dou valor pra aparência do cabelo, pra aparência do rosto, pra aparência das roupas. Eu não dou valor pra aparência da fala. Eu não tenho essas frescuras na vocábulo. Eu não dou valor pra aparência emocional. Eu não fico me comportando como se eu fosse adulto, emocionalmente falando. Embora eu me comporte de maneira íntegra, porque eu não sou muito pirado também emocionalmente. Eu não sou ansioso, nem... Eu não sou muito surtado. Então, emocionalmente, aparentemente eu sou maduro. Intelectualmente eu sou imaturo pra caramba, ao contrário. Eu fico criticando coisas solidificadas, conhecimentos basilares. Eu sou anti-conservadorismo, anti-dogmatismo. Então, não tenho maturidade acadêmica na minha fala nunca. Eu faço as coisas de maneira completamente sem rigor e sem critério. Vocês podem ver nos vídeos mesmo. Eu não ligo pra essas coisas. Assim, eu falo do meu jeito, das minhas perspectivas de entendimento, interpretação, perspectivas morais. Mas eu não dou a mínima pras minhas perspectivas morais ou pra... Pra verdade do que eu falo. Eu não tô aqui propagando esse tipo de coisa. Bom, indiretamente sim, né? Porque as pessoas ouvem e entendem de um ângulo interpretativo, mas... A minha vibe não é ser o dono da verdade, ser o dono do certo ou errado. E a maturidade, em grande parte, é você ter um controle do seu comportamento. E do como você é enxergado, do como você é percebido e recebido pelo contexto. Uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, de acordo com o contexto. Se você é afetado por circunstâncias emocionais, circunstâncias de conflito. Uma pessoa madura é uma pessoa que mantém a calma, mantém a estrutura. E age de maneira consistente, segundo um planejamento e um objetivo. Que garante um êxito, uma eficiência e um êxito no resultado. Isso é maturidade. Se você consegue ter coisas controladas e sem sobressaltos. Se você tem equilíbrio e controle sobre tudo, você é maduro. Exemplo assim, eu sou um cozinheiro maduro. Cozinheiro é mais fácil. Se você é um cara que aprendeu a cozinhar e agora é afobado. Você vai lá e fica ansioso para ver se o arroz está pronto. Você vai lá e fica ansioso com o tempero. Você vai lá e fica paranoico com o tempo de cozimento. Você vai ficar lá testando se está cozido ou não está cozido. Um cozinheiro amador de começo de carreira. Quando você tem 10 anos fazendo as mesmas coisas na cozinha. Você é um cozinheiro maduro. Você já está com experiência, agregou um monte de conhecimento. Você joga o arroz ali e sabe que vai funcionar. De vez em quando queima. Mas na maior parte das vezes, você tem uma concentração mínima ali. E você faz um negócio razoavelmente gostoso. Você vai lá e vai fazer um bolo. Você sabe fazer o bolo. Já fez várias vezes. Então você tem uma confiança, uma integridade, uma experiência que vai agregando eficiência nas suas ações. Maturidade nada mais é do que isso. Eu sou um professor imaturo porque eu tenho 3 anos de carreira. Daqui 20 anos de carreira, e eu não vou chegar nesses 20 anos, eu quero aposentar antes. Mas se eu chegasse com vários e vários anos de carreira, pelos calos, pelos traumas, pela experiência, eu aprenderia a lidar com o aluno pivete. Aprenderia a lidar com o meio emocional na sala de aula. Aprenderia a lidar com o material didático. Ensinaria a mesma coisa todos os anos. Então eu ensinaria com maior qualidade, maior domínio do conteúdo. Porque eu estaria ensinando a mesma porcaria todos os anos. Pelo menos na... Depende, né? De como tá a grade curricular, se vão mudar alguma coisa ou não. Então aquilo que você é um zero à esquerda, como por exemplo eu, tua filosofia. Manjo porra nenhuma de filosofia antiga. Não lembro nem dos termos. Aí na primeira vez que eu fui ensinar, eu estudei um pouquinho e melhorei um pouquinho. Aí na segunda vez eu fui ensinar, melhorei um pouquinho e estudei um pouquinho. Aí conforme vai passando os anos, você vai meio que tendo as aulas montadas na cabeça. E você não precisa mais do livro. Porque o livro é redundante. Você já sabe o que tem que fazer. E isso é maturidade profissional. Maturidade profissional em grande parte é esse acúmulo, sedimentação e solidificação de uma experiência constante, revivida inúmeras vezes, que vai dando pra você uma eficiência no resultado. Mas tem um outro fator da maturidade que é extremamente importante. E essa é mais pro emocional. Maturidade emocional e também de autoconsciência. Maturidade emocional no sentido de... Intelecto também, né? É um comportamento de resiliência. Tem uma ponta muito interessante que eu estava pensando nesses dias. Primeira coisa, você tem que ser extremamente sincero com você mesmo. Você tem que saber o que você quer. Os seus desejos, suas vontades. E a maturidade é quando você conhece todos os seus desejos, todas as suas fraquezas. Ou a maioria delas, o máximo possível, das suas características emocionais, psicológicas e de vontade mesmo. E quando você tem a maturidade emocional, é quando você consegue controlar os desejos. Saber o que você consegue efetivar e o que você não pode efetivar. E se caso você for efetivar uma coisa que você não deveria efetivar, ou como você consegue se controlar pra não efetivar esse tipo de coisa que você não deveria efetivar. Ou seja, é completo controle das suas situações impulsivas. Se você tem maturidade financeira, você controla o impulso financeiro. Você tem ali seu salário, você gasta o que você pode gastar. Você consegue planejar as compras, você consegue investir. Você consegue guardar dinheiro pra comprar coisas planejadas. Você tem uma maturidade financeira. Você administra bem o dinheiro. A mesma coisa com a maturidade emocional. Você tem emoções. Emoções o tempo inteiro. Como se você ganhasse um salário de emoções todo dia. Nem todo mês, é todo dia mesmo. E com essas emoções, o que você faz? Se administra. Tem emoções que você tem que jogar fora e descartar? Tem. Tem emoções que você pode cultivar sem jamais realizá-las? Como desejos utópicos? Tem. Por exemplo, você tem dinheiro. Mas você sabe que você não pode gastar com certas coisas. Porque é perda de dinheiro. É desperdício. Ou você sabe que tem ambições que você nunca vai alcançar. Mesmo que economize a vida inteira. Se você pensa em comprar um iate. Trabalhando na escola. Um iate. Quanto custa um iate? Pesquisa no Google. Eu não sei quanto custa um iate. Mas se você tem tipo de ambição insana. Não vale tanto a pena sendo um proletário. Logicamente, você pode fazer uma estratégia para comprar um iate. Não estou dizendo que você não pode ter um iate na vida. Mas será que vale a pena realmente viver em direção ao objetivo de comprar um iate? Será que quando você vai poder... Quando você tiver dinheiro para comprar um iate. Que é uma coisa extremamente cara. Eu não sei o preço, mas deve ser caro. É o nível de avanço profissional, de carreira financeira que você tem que ter. O êxito a longo prazo. Consolidação da sua estrutura financeira mesmo. Deve ser absurdo. E daí você não vai ter apenas um iate. Você pode ter dois, três, quatro. Mas será que você consegue planejar uma carreira inteira? E qual carreira que vai pagar isso? Será que você tem ética e moral para seguir essas carreiras? São carreiras financeiras. Você pode ser político. Você pode ser empresário. São as que rendem mais, talvez. Dificilmente você, como cientista. Como alguém intelectualizado. Ou um acadêmico. Ou mesmo um trabalhador normal. Vai conseguir comprar esse tipo de coisa. Não foi feito para você. Foi feito para a elite. Elite da elite. É que nem jatinho. Você vai comprar um jatinho, a menos que seja um Neymar da vida. Um jogador futebol único. Aí você pode pensar. Então tem que ser único e especial? Sim, você tem que ser único e especial. Mas ser único e especial traz maturidade? Não necessariamente. Você vê aí os astros, as estrelas que ganham milhares de dinheiro aí. O apresentador de TV. Ator de novela, ator de filme. Estrelas e estrelas brilhantes na mídia. Youtubers. E os caras não têm maturidade nenhuma. Aliás, as pessoas são completamente imaturas. Elas não conseguem consolidar. Mesmo que elas administrem o dinheiro delas razoavelmente porque elas ganham bem. Talvez. Não sei se elas podem ter maturidade financeira. Mas a maturidade existencial. A maturidade... Entre aspas, humana é outro tipo de percurso. É uma ciência humana. É um estudo constante da psicologia. É um estudo constante das relações humanas, sociais. Das relações de poder. Das relações das mais diversas. E eu como uma entidade que está refletindo em voz alta aqui enquanto pensa essas coisas. Porque eu estou falando para a parede. Literalmente eu não estou pensando em você. Estou pensando em mim mesmo. E estou falando para a parede. Apesar de que alguém pode estar ouvindo isso enquanto eu falo para a parede. Eu estou pensando aqui alto. Sobre como essa minha maturidade emocional. De contenção de vontades. Me direciona para uma espécie de vida adulta. Vida adulta é a vida onde o impacto emocional da carência das realizações é controlado. Quando eu era criança e meus pais falavam que eu não podia ter alguma coisa. A frustração era uma avalanche. Era um maremoto assim. Era um tsunami em cima de mim. E aquilo me incomodava profundamente. Conforme eu fui envelhecendo, não ter coisas foi se tornando cada vez mais suportável. Então, o sofrimento, a dor, o ódio, ele vai, entre aspas, sendo administrado pelas emoções. Administrado pelo adulto. Claro que adultos são rancorosos e explodem emocionalmente, intelectualmente. E violentamente. Agindo de maneira violenta na sociedade. Sendo passivo-agressivo. Sendo um chefe ruim. Um funcionário que desconta a raiva no outro. Entre outras coisas. Isso acontece. Pessoas são assim mesmo. Elas absorvem, elas comprimem e depois elas explodem. Só que explodem localizando o dano, né? É você agredir o mais fraco. Agredir o subalterno. Eu ia falar inferior, né? Subalterno. Agredir o mais frágil, né? Que é uma coisa extremamente corriqueira no dia a dia. A gente faz o tempo inteiro. Eu evito. Então a maturidade é você conseguir gerenciar as emoções e os sentimentos. E os desejos de explosão. Os desejos de vingança. De ódio. E... Você... Não que você vá, sei lá, expelir isso. Porque você não pode expelir no mundo, né? Você tem que expelir em algum tipo de coisa. Quer ver uma maturidade interessante? Você descontar num saco de pancada. Você vai na academia. Se esforça fisicamente. Muito. Ou você vai fazer uma corrida. Você vai fazer um... Que nem aquele cara que foi pedalar porque brigou com a mulher. Eu vi uma notícia na TV. Na TV não. Na internet, né? O cara brigou com a mulher e foi pedalar. Quando ele viu, ele tava no outro país. Pedalou 400 quilômetros. Pra espairecer. Ele é maduro. Maduro. Uma pessoa madura. Emocionalmente madura. Mesmo que ele tenha exagerado bastante. Então, você pra exparecer, você tem uma fuga. Qual é a fuga que eu tenho pra exparecer e não surtar emocionalmente? Eu tenho algumas. Eu sou otaku. Vocês, obviamente, sabem que eu sou um otaku. Eu não sou um otaku qualquer. Eu sou um otaku hardcore. Vê aqui as animes de temporada. As reviews de temporada que eu faço, né? Os reviews de chart de anime. Que é um por temporada. São quatro no ano. Aqueles lá. Crítica e opinião sobre animes, né? Da temporada de outono, inverno, verão. Ou o primavera. E ali você vê a quantidade de anime que eu vejo. Essa é a minha fuga? Essa é o meu escape? Em parte. Essa é a maturidade? Ninguém diria que ver anime é maturidade. Uma pessoa normal diria que trabalhar é ser maduro. Uma pessoa normal diria que comprar um apartamento é ser maduro. Ter um filho e cuidar do filho. Aliás, uma aluna minha me falou. Como assim você não quer ter filho? Por quê? Porque pra ela um sinônimo de maturidade é você ser pai de família. Um sinônimo de adulto completo é ter casa, carro, talvez casa própria, né? Não alugada. E família. Esposa, filhos, mãe, pai. Isso pra mim não é sinônimo de maturidade. É só uma circunstância. Aliás, a quantidade de pais imaturos que tem filhos é absurda. Minha mãe mesmo. Meu pai nem tá. Mas minha mãe era bem matura. Mas ela não tem tanta culpa quanto a isso. Porque ela é complexa no sentido de doença, né? Mas, enfim. Outras pessoas que eu conheci. Pais de amigos. Ou pais de alunos. Adultos como professores. Os adultos não têm nada de... Nada de maturidade emocional. O que falam dos alunos pelas costas deles. É de uma infantilidade. Que eu até desligo. Ah, desligo o tempo inteiro. Mas o tempo inteiro. Tô num ambiente onde eu falo assim, simplesmente... Mano, não. Eu desligo. Desligo mesmo. Mas falar é como você é quietinho. Mano, eu não quero conversar com você. Não que eu odeie vocês. Vocês são vocês. Mas não vale a pena. Eu não quero sincronizar com esse tipo de reforço negativo contra os outros. Apesar de que eu também sinto a mesma coisa. E eu fiz isso. Eu fui hoje na sala e briguei com a aluna. Briguei. Eu tava estressado. O aluno tava sendo infantil. Porque ele é uma criança. Ele é um adolescente. E eu surtei. Por um período curto de tempo. Mas eu tava muito irritado. Não tava bem fisicamente também. Tá sexta-feira. Tá cansado. E eu gritei. Fazia tempo que eu não gritava com a aluna. Acho que nesse ano aqui... Duas vezes. Estamos no mês quatro já. Eu gritei duas vezes. Em sala de aula de verdade. Eu acho. Tá. Sempre sermão aqui. Sermão ali. Dando um de adultinho. Adultinho. Professor. Sim. Claro. É. O tempo inteiro. Mas gritar de verdade. Acho que faz a segunda vez. No ano. Então. Eu me controlo bastante. Até que eles me veem como um igual. Como alguém bacana. Que dá pra conversar. Que não agride eles. Que não é violento. Eles me veem assim. Mas eu não sou perfeito. Eu posso perder as estribeiras a qualquer momento. E de vez em quando eu tô de mau humor mesmo. Eu tenho dias que eu não quero trabalhar. E tenho que trabalhar. Então. Os seus desejos. São controlados. E você consegue absorver e propagar. De maneira a não causar danos. Nesse caso das aulas. Depende. Tem vezes que eu tô mal. Dormir mal. Tô irritado. Tenho que dar aula. A sala é um inferno. E eu tô de mau humor. E eu tô descontando neles. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Um professor descontando os alunos. O aluno é. Ele age de maneira espontânea. Causa um sofrimento. Uma agressividade. Uma violência indireta. Não é por querer. Mas é uma violência indireta do contexto. Contra o professor. E o professor começa a descontar neles. Desconta com nota. Desconta com rancor. Desconta com estresse. E a vida de professor é difícil. Por causa que a gente tá interagindo com o bullying constantemente. A gente é constantemente. Tô dizendo como vítima. Mas como fato. A gente é constantemente. Humilhado. E faz parte. A gente também humilha bastante os alunos. Não tô dizendo que não tem isso. Depende da postura do professor. É complexo isso. Não é cada... Tem professor que não deixa o aluno ter esse tipo de liberdade. Eu deixo. Mas é complicado você ser desrespeitado por 30 pessoas em uma sala. Às vezes 20. Às vezes 30. Às vezes 10. Às vezes 2. E você manter a serenidade. Respirar fundo. E ignorar. E é normal você ser desrespeitado por uma pessoa que tá ali sendo desrespeitado também. Porque o aluno tá sendo desrespeitado. E tá preso na sala de aula. Não é um convite. É uma obrigação você estar ali. E ele está sendo violentado não só por você. Mas por outros professores durante a vida escolar inteira. Então faz todo sentido que o aluno esteja também descontando em você o que ele sente. Ele se sente oprimido. Sente constrangido. Se sente humilhado. Se sente incapaz por não corresponder. E não conseguir corresponder de maneira alguma às expectativas do professor. E o professor sempre tem expectativa. Se você não acerta a droga no exercício. E eu lembro quando eu era aluno de fundamental e colegial. O quanto eu me sentia mal por não conseguir entender a matéria. Eu me sentia horrível. Eu me sentia no inferno. Eu ficava olhando para aquelas fórmulas de matemática. Aquelas lógicas que eu não entendia. Aqueles cálculos. Ou outras áreas também que eu me esforçava. Eu tinha mais facilidade com humanas e tal. Ou física, química que eu também tinha alguma dificuldade. Eu ficava me esforçando para entender aquilo. E para corresponder à aceitação do professor. O professor era como se fosse o meu... O meu... Não é pai, mas... O meu adestrador. Ele me dava felicidade. Porque eu correspondia a ele. Eu entregava exercícios e ganhava visto. Eu entregava exercícios e ganhava o certo. E os meus alunos me pedem o seu tempo inteiro. O professor lê para mim. Me reforça. Diz que eu existo. Eu detesto corrigir, cara. Eu corrijo com cara de bunda. Eu sou péssimo corretor. Eu sou péssimo de reforço. Eu não gosto de reforçar o aluno. Eu gosto de conversar sem hierarquia e sem nível. Eu não gosto de ficar fazendo o aluno ganhar biscoitinho e abanar o rabo. É isso que a gente faz quando dá visto. E eu corrijo o caderno uma vez por semestre. Não gosto de corrigir o caderno toda aula. Porque senão eu estou dando biscoitinho. Aí o aluno vai lá, faz a atividade. Responde o que o professor quer ouvir. Mesmo que ele responda com sinceridade. E dando a opinião dele. Eu tento fazer o aluno ser livre nisso. Que é filosofia, né? Entre coisas mais da área de humanas. Se você ficar dando biscoitinho para o aluno. Ele fica nesse comportamento submisso com o professor. Isso vicia porque ele pode fazer isso com relacionamento. Ele pode fazer isso com o patrão. Ele pode fazer isso com os amigos. Esse comportamento de biscoitinho, né? De adestramento. É horrível. Eu sou adestrado. Então eu estou lá. Eu tenho que bater continência, entre aspas. Prestar continência para o coordenador. Prestar continência para o diretor. Prestar continência para a autoridade ímpar. O X. X, Y, Z. E aí eu tenho que me tornar o aluno que eu era na minha sexta, quinta. Na minha sétima, oitava, nona séries. Nono, nono, xanato. Porque eu acho que era até oitavo. E o colegial? Primeiro, segundo colegial? Só adestrado. E nisso? Onde está a maturidade nisso? Voltando para o tema original. Que eu saí completamente no tema. Onde está a maturidade nisso? A maturidade está em você conseguir não ser adestrado. E lidar com circunstâncias de poder. Onde você exerce a sua vontade. Sabe onde não pode exercer a sua vontade. Exerce o seu desejo. Sabe onde não pode exercer o seu desejo. Isso é a maturidade plena. É um conhecimento do contexto. É uma aplicação da sua existência. Junto a um contexto com coerência e equilíbrio. É uma pessoa confiável. Estruturada. Proativa. Densa. Uma pessoa madura. Não pela idade. Não pela experiência. Não pela compressão de informação. Como eu disse. Quando você fica muitos e muitos anos fazendo alguma coisa. Você vai ganhando uma eficiência. Como cozinhar. Eu tinha usado o exemplo de cozinhar. Você começa a ficar eficiente. Isso é a maturidade? É a maturidade. Mas esse outro tipo de maturidade que é o lidar constante com o inevitável. Com o inevitável não. Com o maleável. Com o dinâmico. Com o incontrolável. Com o incontrolável. Com o aleatório. O lidar constantemente com o aleatório. E manter uma estabilidade emocional. Uma estabilidade de compreensão das coisas. Sem ter dogma. Sem propagar moralidades. Sem ser um ditador. Sem ser um caga regra. A palavra é meio errada. Mas alguém que fica cagando regra. É maturidade. E esse é o meu direcionamento agora. Eu estou tentando isso. E aí quando eu estou com os alunos. Não quer dizer que eu não esteja ali me sentindo. Eu sou um ser humano. Eu sinto coisas. Mas ao mesmo tempo. Eu sou um ser humano que sabe direcionar os sentimentos. Direcionar as vontades. Os desejos. E direcionar os afetos. O quanto eu sou afetado. O quanto eu sou agredido. E fazer o fluxo. Usar a energia que me disponibiliza. Que nem aquele esquema de Aikido. Ou Kong Fu. Pegar a energia do oponente. Fazer um fluxo. E arremessar para o ambiente. Sem voltar para o oponente. Sem machucar o oponente. Ou sem machucar outras pessoas. Eu estou tentando direcionar a energia. Para um âmbito que não machuca ninguém. Como vocês podem ver nos vídeos do canal. Eu fracasso miseravelmente a grande parte do tempo. Porque eu sou agressivo. Na opinião e na leitura das coisas. Mas. Isso que eu estou dizendo aqui. É o que eu tento fazer. Obviamente que de maneira instintiva. Não é de maneira racional. É instintiva. Isso aqui é instinto. É direcionar o fluxo para uma zona neutra. Tanto é que eu tenho muito rancor do meu irmão. E eu não consigo conversar com o meu irmão direito. Porque o rancor está cicatrizado. Minha mãe também. É família complicada. Então eu tenho um rancor tão grande. Mas um trauma tão grande. Que eu não consigo lidar. É como se eu quisesse mandar a merda. Por todas as coisas que me deram raiva. Eu engoli tanto sapo. E tanta coisa que me deixou com raiva. Na família. Isso é uma coisa realta pessoal. Eu vou acabar por aqui daqui a pouco. Eu fiquei tão puto. Mas tão frustrado. E eu continuo tão frustrado. Com certas ações. Que eu não gosto de comandar a pessoa. Eu vou deixar a pessoa ser livre. E para mim. Não é explodir. Eu tenho que ser tão cínico na relação. Que eu não consigo ter proximidade. Eu sou extremamente distante. Com relações familiares. Porque a proximidade. Me exigiria a sinceridade do meu sentimento. Eu não posso ser sincero com o meu sentimento. Como eu não posso ser sincero com o meu sentimento. Triângulo a energia. E sou cínico. Para cacete. Eu sou um péssimo parente. Péssimo parente. Eu sou péssimo em lidar com intimidade. E por isso que eu não gosto de ter afetos. Muito amigos também. Eu sou péssimo em lidar. Então. Eu não sirvo para socializar. Porque eu sou o tipo de pessoa que guarda as coisas. E aí. Eu não gosto de jogar de volta. E se eu não posso jogar de volta. Eu desgasto a relação. Eu desgasto a relação. Para não ter que ficar perto. Para não ter que. Para não cair na tentação de jogar na cara. Para não cair na tentação de ser vingativo. De ser destrutivo. De perder o controle das minhas emoções. E jogar. Eu tive uma conversa com uma aluna hoje. Hoje mesmo. A aluna estava falando. O quanto ela joga na cara da irmã. E da mãe. E da família. Ela não. Ela é totalmente oposta de mim. Ela é explosiva. Ela tem rancor. Ela tem raiva. Ela joga na cara. Eu não. Eu sou o completo contrário. Completo contrário. Eu absorvo. E ela não. Ela joga. Ela joga. Ela é sincera. E ela não consegue manter. Eu não consigo jogar. E isso é muito destrutivo. E ao mesmo tempo. É destrutivo. Por quê? Porque quando eu explodo. Meu filho. O negócio. É. De uma violência. Sim. É de uma violência. E eu tenho que sempre. É por isso que eu tenho que explodir no lugar certo. É por isso que eu vejo anime também. É por isso que eu sou. Esse tipo de pessoa. Que faz um vídeo por dia. Praticamente. E lança um monte de ideias. Falando com a parede. Agora vocês entendem um pouco melhor. Eu não concordo por que tem tanto vídeo nesse canal. E por que eu fico falando sobre assuntos aleatórios. Porque um dos modos de eu manter. A minha sanidade. É propagar. A energia para outras coisas. As frustrações para outras coisas. E é elaborar mentalmente. E também verbalmente. As minhas opiniões e reflexões sobre o mundo. Isso é maturidade também. Por que é maturidade? Porque eu não estou jogando de volta. A energia que eu recebo. Em grande parte. O quanto de raiva que eu passo em uma sala de aula. E o quanto que eu engulo o sapo. Eu evito o máximo. Jogar de volta para os alunos. Ou jogar para os professores. Ou jogar para meu irmão. Para a minha família. Porque eu não gosto de jogar. A minha frustração nas pessoas. Porque eu sou maduro. Entre as pessoas. Eu não sei se eu estou dizendo que sou. Mas eu jogo aonde? Na criatividade. Eu jogo aonde? Não gastando dinheiro. Porque dinheiro é uma fuga. Aliás. Meu irmão tem esse vício. Meu irmão. As frustrações dele. Ele gasta. Ele é péssimo com a administração financeira. Porque ele gasta. Ele foge. Consumindo prazeres efêmeros. Que o dinheiro compra. E eu não sei direito que ele gasta o dinheiro dele. Eu nem pergunto. Porque eu não tenho essa intimidade. Mas eu sei disso. Pelo menos a minha análise sobre ele. É a mesma coisa que minha mãe faz. Minha mãe tem a mesma tendência. Meu irmão também tem. Algumas pessoas que eu conheço também tem a mesma tendência. Eu não tenho. Eu sou ótimo com dinheiro. Eu consigo conter a frustração. E eu consigo conter a não necessidade de me sentir bem. Eu consigo ficar mal por longos períodos de tempo. Sem que isso me afete negativamente. Eu consigo ser depressivo, melancólico e ansioso. E sofredor por longos períodos de tempo. Sem jogar isso de volta na sociedade. E ao mesmo tempo eu consigo dissolver isso em grande parte. Isso é maturidade. Dissolver todo esse sofrimento. E toda essa ansiedade. E toda essa negatividade. Ou transformar em coisas positivas. Como, sei lá. E fazer uma aula de violão. E fazer uma arte marcial. E fazer alguma coisa proativa. E ajudar alguém. É transformar energia negativa em energia positiva. É se tornar uma pessoa generosa. Gentil. Que é a minha busca constante. Eu fracasso, mas eu tô tentando sempre. Meus amigos me odeiam provavelmente. Então eu devo ter fracassado bastante. Porque eu não tenho amigo mais. Mas... A minha gentileza ela é muito ácida. É uma gentileza crítica. Enfim. E não funciona com pessoas. Enfim. De todo modo. Mas é isso, pessoas. Isso que é a maturidade. Minha jornada de maturidade. É uma elaboração mental. E falando a parede. Durante meia hora. Tá? Perdão. Aí me estende bastante. Muita coisa pessoal acabou. Eu detesto falar de mim mesmo. Eu detesto falar de coisas pessoais. Vocês podem ver que por mais que eu faça vídeo aí o tempo inteiro. Eu falo muito pouco de mim mesmo. Eu falo muito pouco. Eu lavo pouca roupa suja. Como eu acabei de falar nesse vídeo. Eu guardo pra mim. Eu não sou o tipo de pessoa que lava roupa suja. Que fica reclamando das coisas. A maioria das minhas análises tendem a analisar coisas externas. Coisas neutras. Coisas do mundo. E não reclamar do mundo. Eu não fico reclamando. Mas é uma coisa minha. Apesar de eu ter opiniões e interpretações. Que são rancorosas. Devido às influências que o mundo causa em mim. Eu não nego isso. Só que eu evito extrapolar os sentimentos de maneira vingativa com a existência. Eu não tenho opiniões negativas contra pessoas que destroem as coisas. Apesar de eu ter opiniões negativas no sentido de não gostar do que elas fazem. Eu não gosto de bolsonarista. Eu não gosto disso aqui ou daquilo ali. Eu falei bolsonarista porque eu não gosto nem. Mas eu vou tolerando. A tolerância, a aceitação, a compreensão e o lidar com a situação. A mesma coisa que eu faço com um moleque na sala de aula. Hoje eu fiz uma bosta. Último relato pessoal. Eu chamei de delinquente. A galera não devia falar disso. Eu estava de cabeça quente. Eu falei aquele grupo ali é delinquente. Não devia falar disso. Eu negativei a existência deles. Eles são delinquentes no sentido de comportamento. Eles parecem yankis. Eles são chimpiras. Mas eles têm uma tendência a ser de fato daquele tipo de delinquente. Que eu também já conheço bem. Porque eu também fui parcialmente um desses. De gangue mesmo. Falando sério. Mas no caso deles não é bem isso. Quer dizer, é isso. Só que eu não deveria ter falado isso. Porque é ruim de pensar desse modo sobre as pessoas. Eu faço as mesmas coisas que os outros professores fazem. Em relação a eles. Eu diminuo eles. Eu trato eles como inferiores ou menores. E não equivalentes. E tem toda a bola de neve. De um adulto chato. Professor chato. Lazarento. Que destrói quase adolescentes. Porque não aceita a diversidade deles. Embora também não possa defender 100% dos adolescentes. Porque eles são complexos. E dá dor de cabeça. E dá com eles. Mas enfim. Esse foi um erro grotesco que eu fiz hoje. De chamar delinquentes. E eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Ficou com isso na cabeça o dia inteiro. Não devia ter falado. Me arrependi. E outra coisa que eu também me arrependi. Algumas coisas. De gritar na sala de aula. Me arrependi um pouco também. Mas enfim. Ao mesmo tempo eu não sou de ferro. Então. Bosta. Acontece. Acabo por aqui. Obrigado por me ouvirem. Desculpa aí qualquer coisa. Esse foi um. Um tanto. Um tanto. De. Sei lá. De. Confess. Confessão. Confessando coisas aqui. Fazendo. Uma. Uma terapia. De monólogo. Um monólogo de. Tipo. O divãzinho. O divã. O meu próprio divã. No meu próprio canal. Os vídeos que eu falo de vez em quando. E ao mesmo tempo. É um tema pertinente. Que é a própria maturidade. E fazer esse tipo de. De. Como é que é a palavra? De. É só. A última coisa que eu quero falar. É. Esse tipo de. De. O que você faz com o psicólogo. Você vai no psicólogo. E você. Fala. Isso é maturidade. Psicólogos. Tem grande demanda. E são muito importantes. Porque eles são as pessoas. Que fazem as pessoas serem maduras. Quando elas jogam para fora. Aquilo que elas prendem no coração. Psicólogos. Eles criam a maturidade. Da expressividade. Não que o psicólogo seja maduro. Ou que a pessoa que vai no psicólogo. Seja madura. Mas. O ato de você. Se abrir. E falar as coisas abertamente. Garante para você. Estabilidade psicológica. E a maturidade. Forçada. Da carreira do psicólogo. A profissão da maturidade. Ela deixa você mais maduro. Quando o seu emocional. É aberto. E os seus sentimentos. São abertos. Para um terceiro. Profissional. No caso psicólogo. Então. Eu estou acabando de criar. Na cabeça. Acabei de criar. Um insight. Na minha cabeça. Nesse instante. Sobre a profissão de psicólogos. E o quanto eles são. Aqueles que garantem. A maturidade dos indivíduos. Que são atendidos por eles. Porque eles ouvem os indivíduos. E ao ouvir os indivíduos. Os indivíduos. Propagam as energias. E propagar a energia. Faz com que ele alivie o peso. Garantindo uma estabilidade. Maior no comportamento. Embora vira um círculo vicioso. Uma bola de neve. Porque ele ficou independente. Do psicólogo. Dependente no sentido. De que o psicólogo. Vira. O saco de pancada deles. Né. Onde eles jogam. As frustrações. E aí. A pessoa fica. Anos e anos em terapia. Que é completamente equivocado. Ela deveria sair da terapia. E conseguir lidar com as emoções. Sozinha. E jogar as emoções. Em vida produtiva. E não ficar dependendo. Do indivíduo. Chamado psicólogo. Para manter. A estabilidade emocional delas. A estabilidade de direção. De vontade delas. Então. É um defeito das pessoas. Que ficam maduras. Dependentes do psicólogo. A maturidade forçada. Junto a uma. Um. Como é que é o nome disso? É uma bengala. A bengala ou a muleta? O psicólogo é a muleta emocional do paciente. E é por isso que eu não vejo psicólogos. Não que eu odeio eles. Eu tenho vários amigos psicólogos. Mas eu acho que eles são muletas e bengalas do paciente. E se o paciente precisa da bengala e da muleta. Ele não está conseguindo. Logicamente ele precisa. Mas não pode ficar viciado na muleta e na bengala. Se o psicólogo não consegue trazer o paciente. Para autonomia e autossuficiência. E já virou outro tema do vídeo. Perdão. Se você não é autossuficiente. E tem autonomia devido a... Estou divaguei aqui. Foi mal né? Comecei a falar de psicologia. Então o psicólogo não é profissional. Ele é equivocado. Ele está escravizando o paciente. Então não pode prender o paciente por muito tempo. Se o paciente não se tornar autônomo. O psicólogo é ruim. Tá? É ruim mesmo. Então eu estou fazendo uma crítica à profissão de psicólogos em 10 minutos de vídeo. Porque eu comecei a ter insight sobre isso no último momento do vídeo. Perdão. Foi meio aleatório demais. E eu não vou em psicólogo porque eu não preciso de muleta. E entre aspas. Eu sou meu próprio psicólogo. E esses vídeos são minha psicologia. E eu crio saco de pancadas que eu consigo usar. Para aliviar o meu sofrimento. Então eu não preciso de um psicólogo pagando. O psicólogo estendido para ele. Porque eu faço de graça. Comigo mesmo. É por isso que eu não vejo psicólogo. Vive me indicando. Falo não preciso. Não preciso. Tô bem. Tô de boas. Vocês viram o que eu fiz aqui. Tô de boas. Não preciso de muleta. Eu não quero ser pejorativo com a profissão. E eu não quero negativar. Mas não vira. Eu consigo fazer sozinho. Aí alguns vão falar. Não, não dá fazer sozinho. Não, eu consigo. Foi mal. Consigo. Tô há 30 anos na surtado. 30 anos sofrendo. E vivendo tranquilamente. Sem jamais pisar no psicólogo. Consigo. Acho que eu consegui ver mais 30. E não preciso gastar um tostão com isso. É. Tá de boas. Enfim. Falou os aí. Perdão pelos fins de vídeo. Esses últimos 7 minutos foram bem complicados. É. Comecei a devagar mesmo. É. Espontâneo demais, né? Deu merda. Enfim. Falou os aí até mais. Falei umas merda aqui. Perdão. Eu tava corrigindo umas merda da aula do dia. E acabei indo falando mais merda de outros assuntos. E falei bosta de psicologia. Perdão psicólogos. Perdão carreira. Desculpa aí. Não foi. Foi maldade que eu falei. Foi sem querer. Mas foi um insight. E eu acabei falando de cabeça. Sério mesmo. Nunca planejei falar isso. Eu nunca pensei nisso aqui na minha vida. Acabei de ter essa conclusão agora. E foi extremamente grosseiro. Então eu tenho que reformular pra ser respeitoso com a profissão de vocês. Eu fui um bosta agora. É. E arrogante pra caralho. Meu Deus. Eu fui uma arrogância de um ego assim. Infernal. Perdão pelo ego, tá? Mas cabia agora. Eu te falo. Até mais.